Neste vídeo, vamos provar que um outro conjunto não é contável. Especificamente, vamos mostrar que o conjunto das funções f dos naturais para os naturais, ele não é contável. Vamos entender por meio de um exemplo, o que nós queremos provar. Então aqui nós podemos definir uma função f, eu vou chamar de f0, que vai mapear dos naturais para os naturais, onde f de n é igual a n. Podemos definir uma outra função dos naturais para os naturais, onde f de n é igual a 2n. E assim sucessivamente, podemos definir uma terceira função dos naturais para os naturais, onde f de n é igual a n mais 1. Então nós queremos provar que esse conjunto que contém como elemento cada uma dessas funções não é numerável. Então vamos fazer uma prova por contradição. Então por contradição, vamos supor que esse conjunto, o conjunto das funções f de natural para natural é numerável. Então se ele é numerável, então nós podemos dizer que esse conjunto pode ser escrito por meio de uma numeração. F0, F1, F2, F3 e assim sucessivamente. Eu gosto de fazer a associação que F0 está associada, é o que? Como ele é numerável, há uma abjeção para os naturais, então F0 está associado com o número natural 0, F1 associado com o número natural 1 na enumeração, F2 associado com o número natural 2 na enumeração e assim sucessivamente. Então vamos começar a listar, a enumerar essas funções, F0, F1, F2, F3 e assim sucessivamente. E aqui em cima, vamos colocar os números naturais. Então aqui eu tenho os números do domínio, 0, 1, 2 e 3. E o que vai conter justamente em cada uma dessas posições? Na verdade, eu vou mapear, vou aplicar essa função que está nessa linha com o respectivo elemento na coluna. Então aqui, nessa posição vai ser a função F de 0 aplicada ao 0, nessa posição F de 0 aplicado em 1, F de 0 aplicado em 2, F de 0 aplicado em 3. E assim sucessivamente. Então na segunda linha, F de 1 aplicado a 0, na segunda posição F de 1 aplicado a 1, F de 1 aplicado a 2, F de 1 aplicado a 3. E assim sucessivamente. Então só para ilustrar, por exemplo, nesse cenário aqui, o que é que nós teríamos? Se nós pensarmos que as funções F estão dispostas dessa forma aqui. Então aqui nós teríamos F de 0, aqui nós teríamos F de 1, aqui nós teríamos F de 2. Então aqui nós teríamos 0, 1 e 2. Então quem é F de 0 aplicado em 0 é igual a n. Então aqui seria 0, aqui seria 1, aqui seria 2. F de 1. F de 1 é uma função que multiplica pelo dobro. Então F de 1 aplicado a 0 seria 0, F de 1 aplicado em 1 seria 2, F de 1 aplicado em 2 seria 4. F de 2, F de 2 é uma função que soma 1 ao argumento da função. 0 mais 1, 1. F de 2 aplicado em 1 seria igual a 1 mais 1, 2. F de 2 aplicado a 2 seria 2 mais 1, 3. Então essa aqui é a ideia que está apresentada aqui de uma forma genérica. Então vamos, então aqui está preenchendo conforme a explicação anterior. Vamos então construir justamente uma função que vai se basear no princípio da diagonal de canto. E qual a ideia do princípio da diagonal de canto? Nós temos que construir uma função que ela vai se diferenciar justamente onde? Na diagonal. Então vamos definir uma função de canto que eu vou chamar de d, de n, d de k. Então a função d, ela vai mapear dos naturais para os naturais e ela vai ser dada da seguinte forma. Quando eu recebo um argumento k, o resultado dessa função vai ser igual a quem? Eu vou invocar a função f dessa enumeração no argumento k, ou seja, passando como argumento k, mas chamando a função k nessa enumeração. Porém, eu vou somar a unidade 1. Vamos entender por meio de um exemplo. Então, se eu chamar d de 1, então, na verdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou chamando a função f de 1. Então, f de 1 é essa função aqui. Mas, com qual argumento? Justamente o argumento 1. Então, observe que eu estou pegando o elemento da diagonal mais 1. Vamos ver um exemplo, por exemplo, de d argumento 2. Aplicar a função d com o argumento 2. Seria igual a f de 2, ou seja, essa função. Mas, com qual argumento? 2. Ou seja, estou pegando mais uma vez o elemento diagonal mais o valor 1. Então, aqui, nós começamos a entender o que é que nós estamos fazendo. Essa função diagonal, ela é uma função que ela sempre vai se basear em que? No valor da diagonal. Porém, eu adiciono 1 de modo que o valor dessa função na diagonal vai ser obrigatoriamente diferente do valor correspondente em cada posição da diagonal. Então, por exemplo, observe que d de 1 ele é diferente de f de 1 aplicado em 1. Pois, justamente, nós somamos uma unidade. Então, peço para que você pause o vídeo e reflita na construção dessa função da diagonal de canto. Pois, apesar de ser um pouco diferente do conceito da definição apresentado anteriormente é o mesmo princípio. Nós estamos nos baseando na diagonal para construir um objeto matemático, no caso, um conjunto ou uma função que vai ser obrigatoriamente diferente na diagonal. Então, dando prosseguimento, como nós supomos que esse conjunto é justamente numerável, em alguma posição aqui vai aparecer quem? O nosso dzão. Pois ele é justamente uma função de natural para natural. E vamos dizer que esse dzão vai ser exatamente igual à função k da enumeração. Então, acontece que por ser igual nós vamos começar a calcular d de k no parâmetro k. Então, eu chamei aqui eu chamei d de 1, d de 2, aqui eu chamei d de k. Mas como nós sabemos que d de k d é igual a k, então, é a mesma coisa que chamar a função f de k com o argumento k. Ou seja, aqui eu tenho f de k, então, eu vou pegar o valor da diagonal. Mas por construção, justamente, d de k é igual a quem? Vai ser igual a f de k aplicado em k mais 1. Então, o que é que nós temos? Nós temos que f de k aplicado em k é igual a f de k aplicado em k mais 1 e com isso nós temos que 0 é igual a 1 o que é um absurdo. Então, recapitulando o processo, nós provamos que o conjunto das funções dos naturais para os naturais ele não é numerável. Como nós fizemos isso? Por contradição, nós supomos que esse conjunto ele é numerável. Então, se ele é numerável, nós podemos enumerar a função associada com 0, com 1, com 2, com 3 e assim sucessivamente. Representamos essa numeração em um formato visual onde cada linha está associada com uma função f associada com 0, f a função associada com o número 1, a função associada com o número 2 e assim sucessivamente. E aqui nas colunas nós dispomos os argumentos de cada função. então aqui nessa posição nós teremos f0 aplicado em 0, aqui f0 aplicado em 1, f0 aplicado em 2 e assim sucessivamente. E então nós construímos uma função que ela é dos naturais para os naturais e ela vai ter a seguinte formulação. Ao aplicar a função de com um argumento k ela vai ser igual a quem ela vai ser igual a pegar a k-ésima função e aplicar aquela k-ésima função no argumento k e como nós discutimos isso é equivalente ao que? A indexar na diagonal na posição correspondente da diagonal então por exemplo d de 1 é pegar a função f1 aplicado no argumento 1 que é justamente um elemento da diagonal porém por construção essa função d nós somamos 1 justamente para forçar o que? Que a função diagonal ela é diferente na diagonal e dando continuidade como essa função d ela é dos naturais para os naturais então ela deve figurar justamente nessa enumeração então aqui eu supus que em alguma posição nessa coluna ela vai aparecer então ela vai estar associada com o késimo elemento da enumeração então aí nós perguntamos qual vai ser o valor justamente de chamar d aplicado com o parâmetro k ou seja que é o mesmo k na indexação então como f de k é igual a d nós sabemos o que? que aplicar d no argumento k é a mesma coisa que chamar a função indexada na posição k com o argumento k mas por definição da função diagonal aqui em cima nós sabemos que d com o argumento k é igual a késima função com o argumento k mais 1 então dando continuidade nós sabemos que fk de k é igual a fk de k mais 1 corta corta nós chegamos ao resultado absurdo de que 0 é igual a 1 então com isso nós provamos que esse conjunto das funções dos naturais para os naturais ele não é enumerável muito obrigado